Olá, amores! Vamos para mais uma experiência nesse caso. Agora, o quarto experimento que vocês têm aí no livro de ciência. Na página 239, página 239 do livro de ciência, vocês têm aí o quarto experimento. E nós vamos fazer, sabe o quê? Nós vamos transformar o leite em massinha de modelar. Então, o que é que você vai precisar para fazer esse experimento? Leite. E você vai precisar de filtro de papel, desses filtros aqui, que aí você e o papai e a mamãe aí utilizam para coar o café, tá? Filtro de papel. Você irá precisar de vinagre de maçã. Você vai precisar de uma espátula, de uma colher, funil e de um copo longo, tá? Primeiro a gente vai fazer a receita e depois a gente vai estar incluindo aí as pecinhas, aí no caso os moldes plásticos para vocês estarem fazendo a... Vocês estarem brincando com essa massinha. Então, nesse primeiro momento a gente vai estar fazendo aí o preparo, tá? Então, nesse vídeo a gente vai ser em duas etapas. Hoje vocês vão ver o preparo dessa massinha, depois vocês verão como é que vai ficar e como é que a gente pode estar aí moldando, fazendo o que vocês desejarem aí com essa massinha, tá bom? Então, primeiro é que você vai esquentar o seu leite, tá? Então, eu esquentei já meu leite aqui, tá bom? Tá aqui, ó. Vou deixar pra vocês. Ele está quentinho, eu tirei agora, agora, agora do forno, do fogo. Então, você vai pegar esse leite aqui, tem cuidado, tem que ser com a supervisão de um adulto, tá, gente? Então, o papai ou a mamãe estiver aí do lado. E você vai pegar o vinagre, tá? Você vai pegar aqui o seu vinagre. Ah, deixa eu pegar aqui. 20 ml de vinagre e maçã. Você vai pegar aí 20 ml de vinagre e maçã, tá? Então, eu creio que seja aí mais ou menos umas, duas, três colheres aí, tá? Então, você vai estar pegando esse vinagre, colocando nesse leite, tá? Você vai medir e colocar nesse leite. Ele já começa, gente, a coalhar. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ele já tá ficando. Só ia ter colocado esse leite aqui em cima. Ó, esse vinagre aqui dentro do leite, ó. Opa! Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês verem, ó. Já ele tá começando a coalhar. Então, o que vocês vão fazer? Vou acrescentar o vinagre no leite quente. E vocês irão observar já que essa mistura, ela começa a se transformar. Então, você vai mexer, tá? Você vai, com a ajuda aí do papai ou da mamãe, vai mexer, tá? Acrescentando aí o vinagre. Acrescentou, misturou até formar uma substância aí parecida com o coalho. Não muito cheiroso, tá, gente? Olha como é que eu vou achando pra vocês, ó. Como é que ele fica? Opa, opa, aqui. Tá vendo? Ele fica como um coalho. Então, o que é que você vai fazer em seguida? Você vai colocar o funil no seu copo alto. Bom, deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Colocar aqui o funil no copo alto, tá? E pegar o seu papel e colocar no funil, tá bom? E você vai esperar agora. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, bem direitinho, com esse funil. E você vai esperar essa mistura agora esfriar, tá? Então, uma das primeiras etapas, nós já fizemos aqui, vou botar aqui assim mesmo. Então, tá aqui o funil, tá o papel dentro dele e o funil está aqui no copo. Então, o que é que você vai fazer agora? Vai esperar essa mistura aqui esfriar pra poder você despejar aqui dentro, tá? Oi, oi, oi. Olha, a gente tá aqui de volta. Agora eu vou mostrar pra vocês, depois do leite esfriado, como é que ele ficou, gente. Ó. O cheirinho assim não fica muito gostoso, não, tá? Mas aqui tá mistura, tá o leite com vinagre, tá? Houve aqui essa transformação química, essa alteração, tá? Aqui teve aí a alteração na composição das substâncias que nós estamos estudando. E nós vamos agora pegar essa mistura e colocar aqui no funil, onde ele tá com o papel, tá? Com o papel aqui, eu esqueci o nome dele, hein? Filtro de papel, tá? Com filtro de papel. Então, você vai ver, a gente, no caso aqui, estamos com todos os ingredientes no estado litro. Tanto o leite como o vinagre, eles estão no estado litro, tá? Houve aqui essa mistura. Então, você vai pegar ela, eu vou mexer aqui um pouquinho, tá? Pra gente poder tá colocando aqui no filtro de papel. Então, o que que tá acontecendo? Ai, gente, que cheiro insuportável. Então, a gente vai... Não sei se é por conta do estado, mas eu não tô me agradando muito o cheiro. Então, a gente vai pegar aqui agora, colocar aqui no filtro de papel, certo? Tá me colocando aqui pra vocês verem. Então, eu vou tá despejando aqui dentro essa mistura, tá? Opa! Prontinho. E ele agora vai começar a filtrar aqui, tá? Vai sair, vai separar aqui o soro e o quadro, tá? Essa substância aqui, a gente vai esperar ela secar toda, descer todo esse líquido que tá aqui, todo o soro. E aqui vai ficar somente a substância endurecida, tá bom? E o aspecto, a textura, o estado físico, depois vocês podem tá observando aí. Quando terminar essa transformação, então a gente não vai mexer mais aqui. A gente não mexe, não passa a colher, não passa nada. Mostra aqui pra vocês como é que ela tá aqui dentro, ó. Ó. Então, a gente não vai mexer, não vai passar a colher, nada. A gente vai deixar ela escorrer por si só, tá bom? Então, a gente viu que houve aí a mudança no material, tá? Então, houve a mudança aí do leite misturado com o vinagre, certo? Houve essa textura aí do estado leite, houve aí essa... Deixa eu puxar aqui um pouquinho, pra ver se ele desce mais. Então, vamos tá aqui esperando. Houve aí esse... Mudou de aspecto esse estado leite aqui que a gente tava. Todos os outros estavam em estado leite. Então, nós temos aqui o soro e aqui vai ficar só a parte grossinha, o coalho, no caso. E, pra isso, enquanto tá escorrendo aqui, você já pode tá respondendo a questão 1 e a questão 2, na página 240 do seu livro. O da questão 1, ela vai perguntar a você qual é o estado do vinagre e do leite antes de serem misturados. Então, como é que está o estado do leite, como é que está o estado do vinagre antes deles serem misturados, beleza? E a segunda questão é qual é o aspecto do vinagre e do leite quando eles se misturam. Vocês viram que eles ficam com um aspecto ali diferente, ficou parecendo o quê? Uma coalhada, né? Então, você vai ver, vai responder essa primeira questão e a segunda, onde vocês vão tá respondendo qual é o estado físico do leite e do vinagre antes de se misturarem. E como é que ficou essa mistura quando... O leite quando ele se misturou com o vinagre.